Ei pessoalzinho do Youtube, haha Seguinte, hoje eu e você vamos atrás de números de Youtubers famosos aqui na internet, tá bom? Você que sempre quis falar com seu ídolo, então mano, vamos procurar e achar hoje junto, mano No meu caso, eu sou muito fã do Felipe Neto-san e do Lucas Chan Por favor, Daddy Felipe, fale comigo, fale Até o final desse vídeo, a gente vai falar com o Felipe Neto Ah, mas tem uma coisa, como a Susan me odeia muito e não gosta de me dar dinheiro nem um pouquinho, né? Hum, estou sentindo o cheiro do vídeo do Gularte, que gostoso Mas eu acho que ficaria muito bom com esse tempero aqui, ó A gente tem uma ajudinha nesse vídeo aqui, mano, dá uma olhada aí Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado por Icarus Online O Icarus é um MMORPG que já apareceu aqui no canal, eu acho que vocês lembram dele E ele é totalmente de graça, você pode baixar agora e jogar à vontade, olha que legal, cara É um RPG coreano pra PC Ah, mas Gularte, eu não sei falar coreano Amigo, ele tá todo em português brasileiro, tá bom? Então relaxa E no jogo você vai começar uma jornada com missões desafiadoras pra defender o mundo do pessoal do Malta Que isso é uma bosta, isso aí E você também pode convidar seus amigos e concluir missões juntos com eles Se você tiver amigo, né? É um pré-requisito isso E tem várias criaturas que você pode treinar pra ter como patch ou usar de montaria Eu sei que você quer montar num dragão, mas quem não quer, né? Na verdade, mano Então esse jogo aqui dá, mano Tá, mas e as classes de Gularte? Então, você vai poder escolher entre 5 classes diferentes de heróis Pra jogar nas incansáveis atividades de PvP e PvE da hora E se você quiser saber mais e me ajudar também Lembra que o link vai tá aqui na descrição aqui embaixo, tá? Pra você jogar e dar uma chance, tá? Não custa literalmente nada Então é isso, galera Muito obrigado pelo seu tempo Valeu, guys Então bora Tá, estamos de volta E bora começar, mano Que dessa vez a gente vai ligar pra cada número que a gente conseguir Como eu não quero vazar meu número na internet, né? Vai que alguém tá se passando por um fake e descobre que sou eu que tô ligando, sabe? Eu tive que baixar esse scopes que... Enfim, coloquem os cintos e vamos começar esse vídeo Vamos começar com o Lucas Neto, tá? Pra depois a gente chegar no Deus, Felipe Neto Número do Lucas Neto Conseguiu o número do Lucas Neto verdadeiro? Sim, é verdadeiro porque está escrito aqui que é verdadeiro Fala, galerinha do YouTube Eu vou mostrar minha conversa com o Lucas Neto Meu Deus do céu, mano Que inveja O estado dele é... Eu sou uma f... Oi, é o Lucas Neto? Se for, não me bloqueia Oi, sou sim Como conseguiu meu número? Nas profundezas do Google Infelizmente, eu vou ter que te bloquear Se você me bloquear, eu vou vazar seu número Caraca, que idiota esse menino Ah, tá bom Eu não vou te bloquear Você promete que não vai vazar meu número? Prometo Você pode tirar uma foto? Sim Que fotesse Poderia mandar um áudio PFV? Você falando um beijão e um abração? Tá bom Você quer notar como ser fake, mano? É um áudio do próprio Lucas Neto, né, cara? O Lucas Neto fazendo esse vídeo pra te mandar um beijão e um abraço também Valeu O Lucas Neto fazendo esse vídeo Com certeza não é de nenhum vídeo Pode ficar tranquilo lá Tá, infelizmente ele não mostrou o número Então vamos pro próximo, né? Número do Lucas Neto, ok, certíssimo Hoje eu vou mostrar números de famosos Hoje eu vou mostrar o Lucas Neto Oi, Lucas Oi, quem é você? Sou o Nathan Tá, mas eu vou te bloquear Que... beleza Manda a foto A foto que o Lucas Neto manda Tirou agora essa foto Tá, vou ter que te bloqueia Só que o Lucas Neto não sabia que ele tava gravando, cara Oi, tô gravando Oi, você tá gravado? Oi, pessoal Tá bom, amanhã valo mais Ok O Lucas Neto falou que ia bloquear o menino Mas também falou que tá bom, amanhã valo mais Sem nenhum número ainda Vamos pro próximo, então Eu passando o número do Lucas Neto e também do Felipe Neto Meu Deus, é esse, cara E esse é o número Não é fake chat, ó Se ouviu o que ele falou, hein, galera Não é fake chat Porque ele entrou no contato do Lucas Neto E aqui no status dele, ele fala que Eu estou usando o WhatSmoke Que, né, eu não sabia o que era isso Mas eu coloquei aqui, ó O WhatSmoke WhatSmoke Fake chat Ah, ok E o número de celular dele é 1800 390 Eu acho que esse aqui é o primeiro, hein Eu acabei de criar um Skype, tá bom Coloquei uma foto legal minha Conte aos seus amigos o que você tem feito Nada Meu Deus, eu tenho que comprar crédito, cara Que bosta Ah, beleza Acabei de comprar, mano Bora ligar, então 1800 390 Ligar O número inserido é inválido Verific... Ah, fala sé... Tá, eu acho que esse aqui é o número verdadeiro, então Vamos pro próximo aqui Eu achei o número do Lucas Neto Emojis, emojis, emojis Olha só, cara Esse contato é totalmente verdadeiro Ele tem o status Youtube, focas, corujas, Lucas Neto, Felipe Neto, Rony, Luiz, Jesse, Giovanni Ui, ui Você é o Lucas Neto? Ok Como descobriu o meu número? Um amigo me passou Tá Pra provar que você é o Lucas Neto, manda uma foto Porque só o Lucas Neto pode mandar foto do Lucas Neto Eu mando a foto Tá Já mandei a foto É, mas não chegou nenhuma foto Então manda um áudio Não prefere que eu ligue pra você, caraca O Lucas Neto quer muito provar que é ele mesmo Ele precisa provar pra um cara aleatório Que meu Deus, eu sou o Lucas Neto Número do WhatsApp do Lucas Neto Fala É bom que esse aqui não tem nem conversa, cara Ele só passa o número Como você pode ver aqui em cima é o Lucas Neto E tem um número de celular aqui, ó Aleatório, tá? Peraí, agora que eu notei Cara, que eu sou muito burro, mano Olha o número que tá aqui 98765321 É, não Caguei Vamos ligar mesmo assim, né? Ó, tá chamando, tá chamando Pelo amor de Deus, cara Me atenda, por favor Tá, tô tocando há muito tempo E eu acho que... É O número do Lucas Neto Oi Oi, quem é? É Laura E você? Sim Caguei É sim Manda a foto então Tá Aí ele mandou uma fotinho aqui Ah, é você Tchau Essa foi a melhor conversa que eu já vi nos últimos 20 dias Número OFC do Lucas Neto Um mil por cento reais Oi, é o Lucas Neto mesmo? Meu primo, me passou o seu número Ele é daí do RJ Me responde, não bloqueia, por favor Eu caguei pro que eles tão falando, tá? Vamos só tentar ligar pro Lucas Neto Você pode ver aqui o status Acredita nos seus sonhos Foi postado dia 11 de abril Que por coincidência Esse vídeo também foi postado dia 11 de abril Tá, deixa eu ligar pra esse númerozinho aqui dele Que ele passou então Tá ligando, tá ligando Ah não Como assim não tá disponível, mano? Vamos ser sincero Que ninguém liga pro Lucas Neto, tá? A estrela aqui, mano É o... Felipe Neto Número do Felipe Neto Número do Felipe Neto oficial? Vou botar o número do Felipe Neto Oficial Que eu vou mostrar Então esse aqui é o contato do Felipe Neto Que tem uma criança aleatória aí Caguei E passou o número do celular dele aqui, mano Vamos dar uma ligada então Ligar para o número Será que alguém entende? Pelo amor de Deus Por favor, mano, atenda Alô? 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 What the fuck? Alguém atendeu, mano? Parem de procurar o verdadeiro número do Felipe Neto O número dele vazou Ele tem aqui no contato, mano O Felipe Neto? O status do Felipe Neto? É, eu estou no WhatsApp Eu não quero nem ver conversa, cara Eu só quero ligar para o número que ele deixou aqui pra gente Por favor, me atende Por favor, cara, alguém atenda Ai, mano, que droga, ninguém... Fala comigo, Felipe Neto Por favor Número do Felipe Neto, UFC Oi Oi, quem é você? Sou uma fã, não me bloqueie, por favor Ok? Não passe o número pra ninguém, ok? Ok? Mande uma foto sua só pra ver se é real Ok, tá Que foda é essa? Ele está no carro? Eu jamais saberia que ele estava no carro 1456 8745 Não é nada inventado ali, outra... Não, não é 1456 Vamos, 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 vamos Ah! Consegui o número do Felipe Neto? E aí, galera, tudo bom? Oi, é o Felipe Neto mesmo? Oi, é SS Como conseguiu o meu número? Você é oficial, né? É SS Eu vim na internet Why? Tá Sim, tá É a coisa mais normal do mundo O número de todo mundo tá na internet, né? Você pode pesquisar aqui Achei o número UFC do Felipe Neto Oi, é o Felipe Neto? Sim, mas quem é? Bom, é uma fã, mas por favor, não me dá block, please Bom, eu preciso te bloquear Não é que você passa o meu número pra alguém É, porque faz todo sentido, né? Porque quando você bloqueia, você não consegue mais passar o seu número pra ninguém Apaga a memória dela quando você bloqueia Você pode mandar algumas coisas do tipo Print, fotos... Nossa, mano O que que ela quer do Felipe Neto de fotinho Felipe Neto UFC, encontrei o número Eu gosto que esse aqui, ela nem tenta parecer verdadeiro Me prova que você é o verdadeiro Claro que quer Quero um print do Insta Tá bom Aí ele só manda a print do Instagram dele Que qualquer um pode entrar na página e tirar a foto, tá ligado? Por quê? Passando o número do Felipe Neto Meu Deus, como eu quero Oi, é o Felipe Neto UFC? Sim, mas quem é? Uma fã? Mas como? Como você consegue o... O meu número? Não é pedi famosos Ah, tá Isso é totalmente normal, tá bom? Não me bloqueia Tá, ok Manda uma foto Aí mandou a foto É o Felipe Neto Ela passou o número Tá, beleza Vamos ligar aqui Atenda-me, por favor Pelo amor de Deus Ah, meu Deus Calabou Achei o número do Felipe Neto oficial O Iê é o Felipe Neto UFC Se for, não me bloqueia, por favor Claro, sou eu sim, mas quem é? Uma super coruja Eu te adoro, ó Ah, obrigado pelo carinho Tchau Mas já, sim Tchau É isso, obrigado, moço Tá, mano, agora falando sério Eu vou parar de ver vídeo aqui no YouTube Porque ninguém tem o número do Felipe Neto Mas eu, Golarte, tenho Ele mora aqui do lado, então Eu já encontrei ele na rua E trocou meu celular, pá E isso aqui é o contato dele, tá vendo? Esse aqui é o status dele Claro que eu não vou mostrar o número dele Porque eu não sou maluco, se não ver, véi Tá, mano, bora mandar mensagem pra ele aqui então, tá? Olá É o Felipe Neto? De verdade? Será que ele fica online, mano? Tomara que sim, pelo amor de Deus Eu tenho que provar que é você Ah, ele tá online, meu Deus Nossa, ele falou que é, mano Quem é que está falando? Aqui é um fã seu Finalmente peguei seu número, hein? KKKKK Se me ameaçar e bloquear, eu vou divulgar Como eu consegui meu número? Achei na internet Tava vazado Mano, isso aqui não é fake chat Tá bom, dá pra ver aqui, tá vendo? Entendi, desculpa se for, mas vou ter que deblo... Não, não me bloqueia, não Pera, não me bloqueia Eu sou o Golat Quem prova? Que? Como assim? É você que tem que provar Que é o Felipe Neto Eu, hein, amigo WTF? É, porque eu que mandei mensagem pra ele Ele que tem que provar Acontece agora, isso nunca aconteceu Meu Deus do céu Agora eu vou fazer a tática que sempre funciona, tá bom? Pra provar que é a pessoa Vou fazer algumas perguntas Vamos lá Qual o seu nome? Se é ele, ele vai saber o nome dele? Filiper Neto Ih, não é esse não Não é não, Filiper Não, não, não Corrigiu aqui, Felipe Neto Tá, então é ele mesmo Ok, acho que é você mesmo Sua vez? Como assim sua vez? Prova que é um fã e compra meu livro? E eu não vou te dar dinheiro, Felipe Neto Sou mercenário, f... Felipe Neto, não pode falar essas coisas não Você é de monetizar WTF? Felipe Neto, eu não acredito Me dá dinheiro aí, kkkk Mano, o que é isso? Me deixa em paz, Felipe Não fala mais comigo Acabou tudo entre nós Ok? Felipe Neto tá fora de si Pera, pera, o que? Me desculpa de eu sair do controle Poderíamos tentar mais uma vez? Ah, eu acho que sim, mano Mais uma chance, né? Mais uma chance pro nosso bebê Claro, me beija Meu Deus, o Felipe Neto mandou um beijinho pra mim, cara Como é que eu mando também aqui, ó? Peraí, peraí, peraí Ele não... Pera, você não tem namorada, não? O Felipe Neto não namora, não, cara? Eita, como assim, eita? Bloque? Não, bloqueia, não, bloqueia, não, bloqueia, não Não! WTF? Vou vazar o... Tá, meu Deus, espero você gostar disso aqui tudo E... Se você gostou, cara, deixa um like Se você viu o vídeo até aqui, tá? Quem vai me ajudar pra caramba, tá bom, cara? E... É Eu vou divulgar o número do Felipe Neto Com 100 mil likes nesse vídeo Então, é... Combinado? Tranquilo? Fechou? Beleza Então é isso, mano Até o próximo vídeo Tchau, tchau E é só Fui Falou Tchau